Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Jesus, Redentor do Universo, Senhor, Verbo Eterno do Pai. Luz da luz invisível, que dos vossos remidos, vigilante cuidás. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, pois que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o marido seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sol me acalma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochire em nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, porque Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinai sobre os vivos, pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia. 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 Onde eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, escutai-me em oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Entendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós faze brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração. Do que há outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, Para nós todos servidores do Senhor. E celebrais a liturgia no seu tempo, Nos átrios da casa do Senhor. Levantai as nossas mãos ao santuário Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira Que o Senhor te abençoe e te cião O Senhor que fez o céu e fez a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era do princípio, agora e sempre. Amém Aleluia, aleluia Aleluia Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração Com toda tua alma e com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração Todas estas palavras que hoje te ordeno Tu as repetirás com insistência aos teus filhos E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa Ou andando pelos caminhos Quando te deitares ou te levantares Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Aleluia, aleluia Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Aleluia, aleluia Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Aleluia, aleluia Salvai-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi como Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora o nosso cérebro ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era a princípio, agora é sempre Amém Salvai-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Guardai-nos também quando dormimos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo E para o Filho e ao Espírito Santo Que vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo Que vive e reina para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Que o Senhor todo-Poderoso Que o Senhor todo-Poderoso Aleluia Aleluia Exurexit Sipulit Aleluia Para pronomis Aleluia 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 Aleluia